Universidade da Paz, um Paz, realiza graduação em TINAN acadêmico, Rihunrua Ronolorei Sinrua, Badala Sanolorei Siné. Ceremonia de graduação, realiza o Salão Um Paz-Tili, segunda-feira, em TINAN. Total estudante de graduação, Hamutuk Atos Lima Ritunolorei Siné, mas é a Faculdade de Economia, Faculdade de Ciências Sociais Humano, na Faculdade de Tecnologia Agricola, no Departamento Ritú, composto-se Economia e Gestão, Economia e Contabilidade, Economia e Bancaria, Relação Internacional, Política e Desenvolvimento, Estudo da Paz nos Recursos Naturais. Magnífico reitor Adolmando Amaral Hateteng, graduação em Momento e História do Estudante Sira, de Betinambarac Nilarang, Luta Autobinveste, Matene Coabilidade e Raário Oioin. Ago, senhoras e senhores, e todos os senadores da universidade, a gente encorajada para que a gente tenha graduado. A gente já graduou para todos os serviços, mas a gente já graduou, a gente já faz uma contribuição para que não se faça. A gente já assegura a política no Estado. A gente transforma a nossa mentalidade para a gente a agricultura, a gente já faz vida para todos os natal, a gente a economia, a gente já faz produtos, a gente já está no dia com a actividade da indústria. A gente já faz política para a gente, mas a gente não vai melhorar. A retorno aos de Han, a universidade continua encorajada a graduação CIRA. Laos Atubabuka Serviçudet, Maibê Contribuição Desenvolvimento, Segurança Política e Estado no Transforma, CIRA NINHA Mentalidade. A reportagem Equipe Televisão TimorPoz.